Uau, beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos ao nosso Rocket League! Antes de mais nada, para de ficar perguntando, me pentelhando, cadê a Dimensão X? Dimensão X vem pro canal toda 10 horas da manhã, terça, quinta, sábado, domingo. Rocket League vem 10 horas pro canal, segunda, quarta, sexta. Então, o Dimensão X em segunda, quarta, sexta, meio-dia. Para de pentelhar, rapaz! Beleza? Bom, galera, estamos aqui para mais um Rocket League ranqueado. Mano, a última partida foi muito bosta, muitos comentaram isso e eu concordo com vocês, todos nós concordamos. E hoje, vamos ver se a gente vai fazer melhor, tá? Porque, de qualquer maneira, é mais difícil onde nós estamos aqui, mas a gente não vai desistir, não. Vamos fazer uma sinergia bacana. Então, fala aí, assassins! E aí, galera? É mais difícil e a gente estava um tempinho parado também, né, moço? É, verdade. Ano novo, passou... É, Natal... É, tudo culpa do assassino, tá vendo? Vai lá, baixinha! E aí, galera? Beleza, vamos tentar fazer bonito aqui, vamos lá. Isso aí. E, galera, o vídeo que eu falei para vocês dos youtubers, demolição com um spawn de 5 segundos, deve sair nesse final de semana. Não sei a hora, não sei a data ainda, porque quando eu estou gravando esse vídeo, sem ter gravado ainda com o pessoal, tá? Eu posso dizer o seguinte, eu estou tentando entrar em contato com o Alan, ele não está respondendo, tá? Então, vocês podem fodar ele no Twitter, cá pra caramba, nos vídeos dele. Falar, Alan, o Monta está querendo te fazer um convite, responde ele. Entendeu? Monta o van, Monta o van, tá falando... Entendeu? Faz isso, galera, porque o Alan não respondeu ainda. Agora, quem já confirmou? Matz, Assas, baixinha, Karol, Cásio e o Lipão, tá? E o Texudão ficou de me confirmar hoje ainda, tá? Não me deu confirmação ainda, mas o Texudão ficou de confirmar. E fica faltando o Alan. Se o Alan não for gravar com a gente, a gente vê outra pessoa pra participar, tá? E pode deixar outra no comentário aí, quem seria o substituto do Alan, valeu? Eu gostaria de chamar o Vilhena, mas coloca aí no comentário, valeu? Bom, galera, vamos nessa. Rank A de hoje partiu. Estamos com quantos pontinhos? Ai, caramba. Quantos pontos nós estamos? 309. Vamos lá. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ganhar isso aqui, velho. Vamos lá. Vamos, moço. Ô, louco, o nome do cara? Meu camelo tá com diarreia. Meu camelo? Que doido, mano. Tá louco, velho. Véi, vai lá. Nossa, que lag do peru pra mim aqui, mano. Tô no gol. Nossa, tá rolando uns lag. Agora que vocês estão aparecendo pra mim ainda. Vixe, o monta tá... Já começou. Agora o monta tá que nem a gente ontem, baixinho. Não, não, melhorou, melhorou. Fala diarreia, beleza, safado? E aí, moço. Ih, tira. Ai, moço. Eu tava com turma ainda, tudo bem. Vamos lá. Nossa. Obrigado. Tô voltando, tô voltando. Ai, eu tô sem turma. Tira, mano. Boa. Foi, foi, consegui, mano. Vamos lá, galera. Vamos ganhar essa treta. E o camelão é gente boa, mano. Sai daí, baixinha. Baixinha, sai. Vai, cruzei. Cruzei. Tô todo mundo na bola. Ai, o cara me tirou. Ai, golaço. O Ronaldo voltou. Cê é louco, cachoeiro. Opa. Ô, safado camelo. Quase tirou, mano. Quase camelo. Não tira meus gols não, bonitão. Vamos lá. Continua, hein. Vamos lá. Nossa. O brother aqui sofreu, mano. Vai, vai, monta, vai, monta. Vai, tirei. Opa. Já foi o ataque. Cê tá na defesa? Eu tenho um gol, eu tenho um gol. Tá. Ó, 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 ó. Nossa. Não, camelinho. Nossa. Boa, boa. Mano, eu não sei o que... Galera, eu... Ai, meu Deus. Galera, eu tô tipo Matrix agora, o Niu, saca? Eu tô vendo as coisas com tanta facilidade, tanta jogada boa, que eu não tava vendo. Ah. Olha lá, eu tô no meio do campo, cara. Faz o gol de vocês dois aí. Tiraram hard aqui. Nossa, fui a espetácia agora. Ah. Ah. Brasileiro. Vou dar um gol. Isso, moço. Nossa. Nasceu. Brasil. Ah, hashtag monta Fênix, mano. Olha lá. Tá mais pra montar cargado, mas tudo bem. Quase que o Camelinho tirou de novo, mano. Tô no gol. Tô na bola, hein. Tô aí, né? Cê é louco, cachorro. Começamos bem, galera. Ronald, vamos, voltou, mano. Bora, moço. Ó, então volta defendendo aí também. Relaxa. Ai. Final, final, final. Tranquilo. Nossa, olha a lagzinha aqui. Ai, safados. Vai, 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 vai. Tem ninguém, tem ninguém. Isso, leva, vai. Alguém ficou no gol. Tiraram, tiraram. Calma. Ah, não rolou. Ah, tirei. Tirei do Camelinho. Ó, no meio, no meio, no meio. Nossa, eu já tava muito perto. Putz. Vamos lá, tô voltando aí. O Assassin tá na bola. Tirei, Assassin. Boa, Assassin. Tirou. Ai, meu Deus. Nossa, eu achei que o cara ia ser. Olha o Camelo. Ok. Show. Camelo. Ai, ai. Calma. Ó, não vai. Espera, não vai. Não vai, não. Tirei a Assassin. Boa. Errou. Errou. Errou também. Vai, Assassin. É sua. Meu Deus do céu. Cara, tá todo mundo errando, Camelão. Vai, 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 vai. Ah, filho da mãe. Joga. Prontinho. Vamos lá, vamos lá. Ai, Assassin. Tira, moço. Tá vendo pra cá. Uh, Camelo errou. Agora, Assassin tira, porque foi ele que lançou aqui. Ah lá, ah lá. Vai, baixinho. Boa. Calma. Ai. Tira. Eu tiro, eu tiro. Vai. Vai, vai. Abota comigo que eu tô com turbo, mano. Abota. 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 Que toquinho, só dejeitado, ó. Aí sim, moço. E eu não entendo porque a gente tá com ping-pong e fica lá. Ah, tô nem aí, velho. Enquanto a gente tá com ping-pong, tá bom. Vamos. É que nem o COD, é compensation, tá? Gol, gol, gol de vocês, mano. Vai, baixinha. Mano, o time do Camelão tá triste, velho. Tá triste, né, Camelão? Seu time aí tá errando tudo. O Camelão dando rei, já. Como vocês são lixos. Nossa. Pode parte, rapá. Pode parte. Pode ir. Eu fico atrás, hein. Pode ir. Beleza. Vai. Primeiro toque. Vou pegar turbo aqui. Alguém tá no gol? A Sassu falou que tá... Tá. Nossa, não. Eu tentei bater aqui, só que o cara... Pode deixar, pode deixar, Sassu. Vai. Uia! Nossa, Camelo. Não faz isso, Camelo. Boa, boa. Não vai não, foi muito fraco. Ah, nossa. Opa. Ai, meu Deus, você tá vindo pra cá. Pode ir, baixinho. Não, não vai não, não vai não. Pode ir agora. Boa, baixinho. Meu Deus, você não me bate. Ela, defesa. Vai, vai, vai. O Camelinho, tadinho, tá sofrendo, mano. Hashtag coitado do Camelo, galera. Coloca aí. Ai, meu Deus. Boa, Sassu. Boa. Ô, louco. Ai, Camelo. O Camelão atrapalhou. Agora deu um terceiro de parte aqui pra mim. Ô, o Camelo joga, mano. Jogamos. Ai, Camelo. Boa, 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 boa. Passa, dá licença. Vai montar. Boa. Eita. Nossa. Ai. Foi mal, mano. Vai, Sassu. Vai lá, vai lá, Sassu. Vai lá. Ai, tô sem turbo. Nossa, olha que toque maravilhoso pra frente. Caraca. Sai, Sassus. Opa. Não tô aqui. Vai, baixinha. Vai, baixinha. Não, não vai, não. Não, fica aí. Fica aí. Tô aqui, tô aqui. Ó, o Camelo. Tô de volta aqui já. O Camelo tá com senha. Só falta o gol da Sassu, galera. Ai, porra, não sai, mano. Vai, baixinha, vai. Vai, baixinha. Bateu pra frente. Ai, voltaram. Se esse cara não tivesse parado a bola. Opa. Mano, essa bola é minha. Tô tirando a bola dele. Tem pressão minha ou a baixinha soluçou? Eu também. Ah! Ah, é. Bom. Depois do soluço na baixinha. É o soluço da sorte, tá ligado, moço? Ó, já pulei de novo. Eu sabia que o cara ia tocar. Nossa, mano. Nossa, ó. Galera, tá todo mundo aqui Matrix. Tá todo mundo vendo só o quadro de barra. Tamo jogando bem pra caramba, velho. Vamos lá, tô no gol, hein. Vamos lá. Ah, bateram em mim. Ai, não tenho turbo. Meu Deus. Nossa. Tá todo mundo errando. Todo mundo errou aqui. Até o camelão, mano. Até o jomelão do camelo. Vai, Sassu. Eu baixei a sua. Olha lá. Olha lá. Ih, errou. Aff. Vixe. Ah, seu porra. Cabelo. Para aqui. O que vai bater em mim? A baixinha. O que tá falando? Por que vai bater em mim? Ai. Ai, ai, ai. Vai entrar. Ai, meu Deus. Relaxa. Acabou. Foda-se. É. Desculpa, mãe. Olha isso. Desculpa. Olha como é que eu ia tirar essa bola, ó. Nossa. Boa, camelão. De honra, cara. Agora, representou o time, né? Porque o time não representa nada. Vai todo mundo na bola, bora. Vamos embora, vai. Todo mundo na bola. Quero que ela se exploda. Três, dois, um. Mas que belo retorno do Ronaldo e da morcegaria, né, galera? Olha isso. Cê é louco. Oxi, vamos lá. Mais uma, hein? O camelo explodiu de rage kit ali, véi. Galera, seis chutes a gol, uma defesa, três gols. Baixinha. Um gol, zero assistência, duas defesas gigantes e dois chutes. E o assassinato aqui com o miserável, um gol e dois chutes. Eu fiz gol. Tá valendo. Vamos lá, enquanto é uma nova partida, véi. Vamos embora. Bom, galera, vamos nessa, então. Vamos nada. Será que foi? Cês entraram aí? Foi, foi. Beleza, todo mundo entrou. Vai lá, vai lá. É que eu voltei pro menu e eu... Nossa, olha o bug. Foi certo. É, que às vezes acontece. Boa, mano. Ai, eu não vi o monta, foi mal. Vai lá, ro-ro... Nossa, o pior ro-ro-ro já começou. Baixinha. Boa. Nossa, olha o gobelá, baixinha, vai de longe. Opa. Bora. Vai lá, Sassu, vai lá, Sassu. Vai, monta. Boa, Sassu. Ai, safado. Essa xuxa tirou. Ah, droga. Volta, volta, volta. Tira daqui. Ui. Boa. Medinho. Boa. Oi. Aê. Boa, garoto. Eu não sei quem bateu. Isso aí, time. O time adversário é um time mais... Mais cavalinho, hein. Esse aqui tá mais cavalo, é. Opa. Opa, errou, errou, errou. Errou. Vai, Sassu. Errou. Boa, Sassu. Boa, Sassu. Isso aí, garoto. Onde é que eu obrigado, cara? Brasil. Olha isso. Yeah. Obrigado também. Vou pedir a... Vai, thanks, thanks. Não entendi. Vamos lá. Tô no gol. Nossa. Opa. Confusão. Ó, dá pra ver... Nossa, todo mundo errou. Nossa, olha lá. Tá boiando. Vai, monta. Nossa. Mas ele não salvou não, porque não dava. Boa, tô aqui. O cara que fez o gol tirou a bola de novo agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai. Ai, isso. Gente, tinha que ter voado ali alguém, velho. Quem tinha visão. Cara, eu achei que ele... Olha lá, ali, ó. Tem que voar ali, ó. Nossa, eu não vi o chovinho, mano. Beleza, gigante. Relaxa. Vamos lá, gigante. A gente vai virar de jogo ainda. Tô no gol. Tô na bola. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ok. Não errou. Ai. Vai lá. Ui, na trave. Nossa. Morto. Ó, calma que tá vindo aqui em mim. Boa. Ai, meu Deus. Caraca. Atrapalhei todo mundo ali, vai. Ai. Nossa. Perigo. Ai, errou. Cadê todo? Calma. Ai, que saco, bola. Alguém voa, voa, baixinha, voa. Boa. Vai lá. Sai, sai. Sai, sai. Sai daqui, meu. Ai, mano. Vai, baixinha. Ai, mano. Furou, baixinha. Nossa. Meu Deus, mano. Por que que tá grande se o pingue tá pequeno? Não tá entendendo. Caraca. O que que aconteceu aí, baixinha? Culpa do lag? Foi, mano. O chua nem tava no meu lado. Putz, mano. Vamos lá, galera. Vamos virar esse trem, velho. Desse jeito não dá. Boa. Vamos lá, vamos lá. Nossa, os caras... Ó, cruza aí, baixinha. Cruza aí. Nossa, os caras... Ó, 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 ó. Ah, Luke. Caraca. Ó, errou, monta. Vai. Boa. Ah, mas os caras chegaram ali. Vai. Vai, vai, Assas. Vai, Assas. Ai. Nossa, eu toquei na bola, mas o cara me empurrou aqui, mano. Boa, Assas. Vai, tira alguém aí. Tira alguém. Boa. Boa, baixinha. Ai, meu Deus. Tô perdidão aqui, assim. Tipo... Boa, 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 boa. Isso aí, mano. Isso aí, time. Isso aí. Alguém ficou no gol aí. Aqui. Bora. No meio do gol. Vai, vai, vai. Ai, filho da mãe. Ai, vai entrar. Nossa, chuar. Pô. Ah, não deu pra pegar. Boa. Ai, ó. Cruzei, cruzei, cruzei. Ai, filho da mãe. Bora, monta. Cadê aqueles três gols que tu fez? Aqui, ó. Errou. Ai, Assas. Podia ter falado, cara. Porque eu quis tirar pra qualquer player, saca. Que fosse vir ali. Tranquilo, tranquilo. Aí, boa, Assas. Boa. Vai, chuta. Isso aí. Chutei. Pega o turbo. Pega o turbo, vai. Leva. Isso. Foi pro meio do gol. Meio do gol. Ai, me explodiu. Chuar, safado. Bora. Bora. Vai, entra. Ai. Droga, tava muito rápido. Chuar, cara. Que nome. Pô, para aí. Dei uma parada nela. Ai, meu Deus. Sai. Caramba. Boa. Olha lá. Não tem ninguém. Bora, bora, bora. Vai lá, vai lá, Assas. Ai, calma. Vai, minha, 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 minha. Vai, volta. Ai, meu... Ai, que meleca. Que é? Opa. Vai voltar ali. Calma que vai voltar. Ah, maldito aqui. Não tô gostando desse chuar, não, mano. Vai, baixinha. Vai, baixinha. Vai, baixinha. Boa. Ih. Nossa, esse chuar tá chato mesmo, hein. Ah, mano. O look e o chuar. Foi pro gol, baixinha. É sua, baixinha. Vai, vai, vai. Boa. No tempo certo. Vamos lá. Nossa. Ai, não. Nossa, boa. Tiraram. Nossa. Alguém bater. Pode ir, não tem ninguém. Ai, meu Deus. Vai montar, vai montar. Vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Boa. Brasil. Boa. Que é isso, mano? Passamos, rapaz. Olha isso, velho. Eu tava com cem, cara. Só esperando a oportunidade, galera. Ronald, vamos aí na parada, velho. Aí, mano. Gente, tá igual. Tu me passou por dez pontos, velho. É, eu tô no gol. Vai, podem ir e alguém depois volta. Só me avisa quem vai voltar. Vão lá, vão lá, vão lá. Ai. Vou pegar aqui o turbo. Boa. Boa. Bora. Ah. É minha, é minha. Ai, errei. Errei. Ai, volto pro gol, gente. Eu tô tentando tirar o cara da bola. Olha lá, todo mundo derrubou. Olha lá, tô no gol. Olha lá, olha lá. Tá no gol? Beleza. Ai, se lucky, mano. Ai. Bom, tá. Vai, baixinha. Pode ir. Pode ir, baixinha. Ai. Boa. Bora. Ai, o cara tá me rodando. Alguém para a bola. Caraca. Ai, alguém vai, vai, assassina. Assata, bate alto na bola, velho. Eu tava sem turbo, moço. Vai, 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 vai. Ai, droga. Vai, 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 moço. Boa. Ih, 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 ih. Ai, chua, safado. Galera, defesa. Calma, calma, calma. Por que que ninguém fica na defesa, mano? Vocês realmente querem tomar um gol no final, né, seus filhos da mãe? Vou, vou, relaxou. Vai lá. Vamos lá. Ô, ninguém veio. Se não? Boa, malta. Aí, o Paul, Rússio. Ah, tá muito alto, velho. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado. Ai, caraca. Ai, alguém bateu em mim. E eu, foi mal. Volta aqui, volta aqui. Boa, monta. Eu tô junto contigo aqui, hein, cara. Vai lá. Então vai rolar um cruzamento aí. Vai. Ah, esse chuale tira demais, mano. Ele não erra um aerial. Calma, calma. Nossa. Vai passar, vai passar. Ele lança bem também a bola. Ai, o Paul já errou. Meu Deus. Calma. Tirou, 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 tirou. Boa, boa, Sassi. Boa, Sassi. Tá sem goleiro, vai. Bora, 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 bora. Cruza, Sassi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Toma. Meu Deus. Trabalha em equipe, rapaz. Que toque fenomenal, Sassi. Vem aqui e me dá um beijo de língua, safado. Você é louco. Rapaz, mas voltando com tudo. Ronaldo, vamos morcegaria de volta com tudo nessa miserável. Cara, nem o lag vai contra a gente, não é não, baixinha? É isso aí. É isso aí, moço. Ai, meu Deus. Meu Deus. Coração. Coração do coração aqui. Galera, ó. Dois gols, uma defesa, quatro assistências. Assassins, um gol, uma assistência, três chutes baixinha, duas defesas. Gigante, baixinha. Deu um furo, mas foi culpa do lag, galera. Ai, meu coração. Galera, ó. Depois dessa eu vou finalizar o vídeo porque a gente jogou demais. Hashtag aí, galera. Jogamos demais ou não jogamos? Compensou a última bosta que a gente fez? Eu acho que sim, não é não? E pra você, Sassi, compensou, velho? Pra mim, compensou. Cara, super compensou, moço. Tá de brincadeira? É, nóis. Baixinha, compensou ou não compensou, baixinha? Ah, compensou tirando as lags minhas, mas a gente conseguiu. Não, mas é isso aí, cara. Você defendeu vários aí. Pá, você recuperou esse lag que te atrapalhou. E, galera, deixa o seu like porque a gente jogou demais hoje. E, mano, segunda-feira tem mais. E eu espero que nesse final de semana saia esse vídeo super bem editado, super engraçado com os youtubers que eu falei pra vocês no início do vídeo. Valeu? Deixa o seu like, apoio. Muito obrigado por tudo. Me encontre online. Tá aí na tela minhas redes sociais. Tá na descrição também. E o canal da Sassi da Baixinha está na descrição do vídeo. Valeu, galera. Morcegaria. Hashtag todo mundo voltou. Isso aí, galera. Forte abraço e fomos!